Quando está chegando? Vida nova, ano novo. Cabelo novo. É o meu lema de vida. Fala, fala, galerinha! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, e hoje trazendo pra vocês uma resenha tripla. A gente vai colocar aqui embaixo no box de descrição o momento exato onde começa cada resenha que vão ser dos livros. A Guardiã de Histórias, Sob a Pirâmide, Os Primeiros Contos de Troncafote. Então, quem quiser ver alguma resenha específica, clica lá no tempo da resenha que você quer ver e assiste, e tudo certo. Então, vê o vídeo todo, vai? Então, vê o vídeo todo. Lembrando que não vai ter spoiler, né? Pra variar só, é bom sempre frisar, né? O primeiro livro sobre o qual eu vou falar é Sob a Pirâmide, o primeiro volume da trilogia O Juiz do Egito, de Christian Jacques, publicado pela Bertrand Brasil, do Grupo Editorial Record. Eu já falei um pouquinho sobre esse livro no vídeo de leituras do mês, só que agora eu vou dar uma aprofundada um pouquinho maior. Vai contar a história de Peser, esse juiz muito jovem, né? De um povoado do Egito, que pelo seu trabalho muito bem feito ali naquela região, ele é promovido pra Memphis, que é a antiga capital do Egito Antigo. Quando chega lá em Memphis, ele vai ver uma papelada, vai organizar, assinar alguns documentos, e percebe que tem alguma coisa errada, que alguma coisa não tá batendo ali. E ele vai atrás, e se vê de repente envolvido num mistério que envolve a morte de cinco veteranos da Guarda Real, que estavam vigiando a esfinge de Gizé. No meio dessa investigação, ele se vê envolvido num esquema de corrupção que envolve pessoas renomadas na sociedade do Egito, pessoas que querem armar um golpe de Estado pra tomar o poder do faraó. A narrativa desse livro, pra quem não estiver acostumado, é um pouco lenta. Ele tem um foco mais nas pistas desse mistério, no desenrolar da trama, e não tem muita ação. É mais essa questão mesmo, dos planos e conspirações, e de tudo que tá por trás disso. É interessante ver aqui, como o Cristian já constrói a sociedade do Egito, com muitos detalhes, principalmente com relação ao direito, à medicina, e aos costumes da sociedade em si. Questão de alimentação, vestimentas, vizinhança. Peser, ele tem essa vontade de descobrir as coisas, de pesquisar, de correr atrás, de estar sempre investigando mais. Em determinado momento, ele conhece Neferet, que é uma médica muito jovem, e junto dela e de Suti, que é um amigo dele de infância, eles vão atrás de saber o que é que tá acontecendo de errado ali. Todos os personagens aqui desse livro são muito fortes, tem uma personalidade muito marcante, cada um deles tem uma coisa que o caracteriza muito bem, e isso é muito visto nos diálogos desse livro. Algumas pessoas podem achar que eles são meio secos, porque eles são muito diretos, só que cada diálogo é, é tipo, é um baque, assim, sabe? Os capítulos são divididos por trechos, e cada trecho é como se fosse uma cena. E como não tem muita ação, a maioria dessas cenas é permeada, né, é regada, como é o nome? Como é que eu digo? É preenchida, de diálogos, que são muito inteligentes, e a partir desses diálogos é que a gente vai deduzir muitas coisas sobre a trama. Em determinados momentos, talvez, pelos diálogos, também, a gente pode perceber o mistério se desenrolando, de uma maneira previsível, talvez, só que, você ainda fica com uma polca atrás da orelha, pra saber quem é que tá mentindo, quem é que tá falando a verdade. Algumas coisas que eu não gostei desse livro, o final dele, é meio acelerado, é como se ele, não sei, tivesse pressa pra terminar o livro, e algumas coisas que poderiam ter sido respondidas foram meio que ignoradas, elas, tipo, um capítulo antes ele jogou essas coisas, no meio da história, só que elas não foram bem respondidas até o final, e não são coisas que demandam muito esforço pra, no caso, ser respondidas no segundo volume da trilogia, por exemplo. É como se elas tivessem sido meio que ignoradas, sabe, sem perspectiva de uma continuação mais pra frente. No fim das contas, esse é um bom livro, pra o começo de uma trilogia, ele apresenta muito bem a sociedade do Egito, apresenta muito bem o mistério e os personagens que estão aqui, e realmente deixa um cliffhanger, na verdade ele tem um cliffhanger mais ou menos pro próximo livro, poderia ser melhor? Poderia. Só que ainda funciona como o primeiro volume de uma trilogia, e me deixou ansioso, me deixou com curiosidade de saber o que é que acontece nos próximos volumes. Eu fiz algumas marcações durante a leitura com post-its, pra poder me lembrar de fatos, né, que acontecem, inclusive dicas, pra quem quiser, caiu tudo aqui. Eu dei quatro estrelas pra esse livro, por essas questões que eu não gostei muito no final, questões que poderiam ter sido respondidas, mas que, enfim, dá pra relevar, porque, por saber que é uma trilogia e que esse é apenas o primeiro volume. Então, dei quatro estrelas e tô bem ansioso pros próximos livros. Falando um pouquinho sobre os primeiros contos de Truman Capote, esse livro é inédito e foi lançado pelo José Olimpio, também pelo Grupo Editorial Record, e é o seguinte, vamos contextualizar aqui o negócio. Primeiro, que eu não conhecia, eu não conheço, na verdade, a obra de Truman Capote, a única coisa que eu conheço dele, né, assim, entre aspas, a adaptação do livro dele, A Bonequinha de Luxo, então eu só vi o filme, eu não li nada sobre ele ou dele. Esse livro traz os, né, como o título já fala, os primeiros contos de Truman Capote, eu acho que ele deve ter sido escrito, mais ou menos, na década de 40, então tem todo um contexto histórico, que ele, inclusive, é trazido, mais ou menos, não, calma, vamos por partes. Aqui a gente vai encontrar 14 contos, escritos por Capote, que foram encontrados em 2013, na biblioteca de Nova York, eu acho. Esse livro, ele faz um pós-fácil e um pré-fácil, que vão, meio que, contextualizar as histórias daqui. Vai falar um pouco sobre a vida dele, né, nessa explicação, nessa contextualização, então a gente, meio que, entende mais ou menos as questões que ele costuma trazer nesses contos, e ao mesmo tempo, faz com que pessoas como eu, que nunca teve contato com o autor, conheça mais ou menos o que é que ele quer passar e qual o contexto em que ele escreveu isso aqui. Minhas impressões foram boas, não foram ótimas, porque eu não consegui me conectar, exatamente, eu não vou falar sobre os contos, especificamente, mas é lógico que, como todo livro de contos, uns foram bons, os outros tem tanto, e assim vai, como é de costume. São contos, uma coisa bem positiva, os assuntos são muito variados, então, uma senhora que é a personagem principal, outros é uma jovem negra, então, tem muita variedade de histórias, então, você acaba se vendo em outras pessoas. Por que eu digo isso, se vendo? Porque, assim como diz, na contextualização daqui do livro, um ponto muito importante dessa narrativa dele é a empatia. Você não vê um padrão de personagem, são coisas bem variadas, e você consegue meio que se conectar nesse sentido, de se colocar no lugar. Então, procurei um pouquinho sobre o autor, de uma forma geral, com unanimidade, ele traz muito essa questão da empatia em todas as narrativas dele. Uma coisa legal, dependendo do ponto de vista, é que o final dos contos sempre fica um pouco em aberto, então, não vai ter um fechamento, digamos assim, e isso faz com que a leitura do livro seja muito fluida, porque você acaba o conto e você já começa o outro, porque você quer saber sobre o que é o outro. Então, ele meio que cria essa situação de curiosidade e surpresa, então, foi uma coisa que funcionou pra mim, além de que ele é bem curtinho, 157 páginas, ou seja, em uma tarde a pessoa consegue ler facilmente. Outro ponto positivo é que os contos, eles são extremamente cinematográficos. Eu não sei se é por quê, né? Não sei se é porque é de Truma Capote, mas eu consegui imaginar as cenas muito facilmente, muito, de verdade, de verdade mesmo, assim, a narrativa dele é super fluida, super fácil de entender, e você consegue imaginar as coisas com facilidade absurda. Então, muito legal, acho que desde o início, assim, da carreira dele, né, ele conseguiu passar muito essa imagem de cinema, das coisas. Eu acho que os pontos negativos desse livro, pra mim, foram mais questão de época mesmo, eu acho que eu não tava tão na vibe dele, acho que isso dificultou um pouco a minha conexão com os personagens, mas eu acho que vale sim a leitura, eu acho que é uma narrativa super interessante você entender como é que funciona, fora que, né, é tronca pode, então, pra quem conhece, eu acho que ter contato com os primeiros contos dele é importante, porque, enfim, acho que consegue entender mais ou menos, meio que a explicação da carreira dele, das coisas dele, de como ele começou, e pra quem não conhece, é legal, porque ele é bem explicado, ele é contextualizado, é um bom primeiro passo pra se conhecer. Gostei bastante da capa, gostei da diagramação, não são folhas brancas, e o espaçamento é legal, enfim, bem bacana. Tô de volta agora pra falar sobre A Guardiã de Histórias, de Victoria Schwab, publicada pelo Cedo, da Bertrand Brasil, também do grupo editorial Record. A história desse livro é meio complicada, então vamos tentar, né, falar um pouquinho sobre o que acontece aqui nesse mundo que a Vitória criou. O universo desse livro aqui vai trazer situações onde acontece o seguinte, as pessoas quando morrem, elas tipo não morrem e não saem da vida das outras pessoas pra sempre, elas viram histórias. Histórias são um tipo de registro da vida que essas pessoas tiveram em imagens, e essas histórias ficam guardadas em gavetas, em prateleiras, dentro do arquivo, e ficam lá descansando, sendo guardadas pelos bibliotecários, que no caso é quem toma conta do arquivo, né? E o que separa o arquivo do mundo real onde a gente vive são os estreitos. A gente conhece Mackenzie, que é a nossa personagem principal, ela, enquanto guardiã de histórias, tem o papel de impedir que as histórias atravessem os estreitos e cheguem até o exterior. E como ela faz isso? Ela tem que fazer elas retornarem através dos retornos, olha que coisa, talvez, né? Redundante, talvez um pouco redundante, mas ela tem que mandar essas histórias de volta através dos retornos pra impedir que elas fujam do arquivo. O avô dela morreu faz quatro anos e foi ele quem passou esse cargo de guardiã de histórias pra ela e o irmão mais novo dela, Ben, morreu faz apenas um ano então ela se muda com a família pra esse coronado que é um prédio que funcionava antigamente como um hotel e agora é um prédio residencial pra meio que reconstruir a vida depois de tudo que aconteceu com a família. Só que o que ela não esperava é que esse coronado agora vai ser a nova região dela, né? A nova região que ela precisa guardar, que ela precisa tomar de conta. Só que tem alguma coisa muito estranha acontecendo porque na lista que ela tem que é onde aparecem alguns nomes aleatórios que são de histórias que acordaram começa de repente a aparecer muitos nomes e alguém tá acordando essas histórias de propósito e alterando as memórias delas. Então ela vai ter que descobrir o que é que tá acontecendo ali. Pra quem ainda não tá sabendo esse livro é um YA um Young Adult só que muitos Young Adults é engraçado a gente perceber que eles são voltados realmente pra esse público Young Adult Jovem Adulto. Só que esse aqui por a história ser tão boa ser tão bem construída na minha opinião ele funciona pra qualquer tipo de público. Eu demorei mais ou menos umas 80 páginas pra pegar bem a leitura ela demorou um pouco pra engrenar mas a história eu fui tranquila apesar disso. Essa demora aconteceu principalmente porque a narrativa no começo é alternada entre o presente e o passado quando o Mackenzie meio que conversa com a avó dela e ele vai explicando o que é que ela tem que fazer quando ela for uma guardiã e tudo mais. Esse começo é quando a autora vai apresentando pra gente o mundo então como são muitas informações de uma vez fica meio difícil de acompanhar e acaba sendo um pouquinho mais arrastado mesmo mas depois que a história engrena ela flui tranquila. Esse livro aqui ele tem um universo eu acho que um dos mais diferentes que eu já li nos últimos tempos pra um livro de fantasia é muito legal como a autora conseguiu pensar sei lá construir todo esse mundo com coisas novas realmente diferentes do que tem aí no mercado eu fiquei realmente curioso pra saber o que é que acontece com esse mistério o que é que tá acontecendo ali como é que Mackenzie vai resolver os problemas que ela tem e como a história vai se desenrolar. Nessa função do desenrolar da história os personagens ajudam bastante porque eles tem um tom sagaz inteligente e bem divertido principalmente Mackenzie que é a personagem principal e o Wesley que é uma pessoa que ela vai conhecer ali no prédio no começo eu fiquei desconfiado dele mas eu acho que eu tava viajando porque ele... enfim como nada poderia ser perfeito aparece o que? um triângulo amoroso que poderia não dar certo só que aqui funciona muito bem o que acontece aqui não é bem um triângulo amoroso na verdade a gente sabe que tem um clima rodando ali no ar essa paixão esse romance que vai rolar com um dos personagens do livro vai colocar muitas dúvidas sobre a questão de Mackenzie ser quem ela é sobre ela fazer o que faz então a gente fica meio em dúvida sobre o que acontece é meio estranho na verdade ter esse romance mas a gente meio que dá pra entender pelas condições em que ela tá por tudo que ela passa tem um propósito sabe que faz com que esse romance não seja completamente sem sentido eu gostei muito dessa história eu dei 4,5 pra ela 4 estrelas e meia só que tem algumas coisas que não me agradaram tanto assim que foi o que me impediu de dar 5 estrelas o final dele é interessante mas poderia ser melhor na minha opinião faltou uma coisinha a mais pra o final ser tipo fantástico tá entendendo sobre a edição desse livro essa capa soft touch é boa de pegar só que ela fica horrível depois que você pega muito porque ela fica toda manchada só que isso são apenas detalhes o que realmente me incomodou nesse livro foram os erros de revisão pelo amor de Deus gente 2016 vocês ainda estão trazendo traz com S no lugar de traz com Z não dá então né houve um problema de tradução aqui nesse livro teve um problema de revisão mas é muito grande o livro inteiro tem muitos erros que chegaram a me fazer parar a leitura porque enfim fiquei chateado realmente com a leitura porque você tá lendo uma coisa super bacana de repente vem uma coisa que incomoda esses fatores me impediram de dar 5 estrelas talvez eu seja chato por causa disso talvez mas é uma coisa que as pessoas tem que atentar porque não tem cabimento não presta atenção acho que ninguém leu então é isso a história é muito boa eu gostei muito inclusive recomendo a quem quiser ler porque o mundo o universo que Victoria Schwab construiu é bem interessante dizem que esse não é o melhor livro dela mas é um tom mais escuro de magia que ainda vai ser lançado aqui no Brasil acredito que agora nesse segundo semestre só que é uma leitura muito legal que entretém realmente que é muito divertida e tem esses pontos né que me incomodaram principalmente a questão dos erros ortográficos que são muitos 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 ao longo do livro então é isso aí pessoal se você curtiu o nosso vídeo não esqueça de deixar o seu like então me deixe aqui nos comentários se você já leu algum desses livros o que aqui você achou e se você tem vontade de ler algum dos três não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito seguir a gente em todas as redes sociais clicar aqui embaixo no link do evento da Feriatona que a gente está promovendo e valeu valeu já cheiro pronto acabou-se nice ui vamos comigo já vai tchau